Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian Seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se é a tua primeira vez no canal, caiu de paraquedas Meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade Espero de alguma forma contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução Para aquilo que você busca, independente do que seja Te peço uma oportunidade de se inscrever no canal aqui do lado E clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba Para você que já é da família Devaneios, para você que já é inscrito no canal Por favor, agora é aquela hora mágica de você deixar seu like Que ajuda demais o nosso trabalho E para isso, eu vou te dar 5 segundos, começando agora Para que você clique no like Então eu não vou te atrapalhar, não vou falar Sobe o som Muito, muito, muito obrigado pelo seu like Eu deixei um pouquinho mais, porque eu comecei a tocar LED Aí você quer ouvir, né Vamos lá Bom, o que a gente vai falar hoje, né Você já viu aí na descrição, como sempre O nome do vídeo Magia, macumba, voodoo Pega Dá certo Funciona Como é que é essa dinâmica? Lembrando aqui, meu irmão, minha irmã Que eu vou falar de acordo com o meu fundamento Aquilo que eu acredito Que não é a verdade absoluta da Umbanda É somente a forma como eu compreendo esta situação Tá bom? Vamos lá Não são raras as vezes que as pessoas vão, acabam chegando a um terreiro de Umbanda Porque alguém, em algum momento, procurou uma outra pessoa Um inimigo dessa pessoa Procurou esses lugares que fazem magias negativas e macumbas E fez alguma coisa pra essa pessoa Isso pega? Isso dá certo? Dá Dá Sabe por quê? Gente, o mal tem força O mal tem força Então vamos ter isso na nossa cabeça Isso tem que ser claro Pra mim e pra você Tá? Mas Renato, ninguém pode mais que Deus De fato, ninguém pode mais que Deus Mas Deus colocou a gente aqui com o nosso livre-arbítrio E a gente tem que lembrar um contexto um pouco maior Antes de mergulhar nesse assunto Nós vivemos de acordo com o nosso merecimento E não podemos esquecer que De acordo com o nosso ensinamento Com os nossos estudos Com a nossa vivência Nós vivemos num planeta de provas e expiações Onde o bem existe, mas o mal Acontece em maior volume Em maior quantidade Dessa forma, aqui no nosso planeta Entidades que fazem o mal Sabendo que fazem o mal Vibrações negativas Espíritos trevosos Que atuam nesse sentido Se sentem muito confortáveis aqui na Terra Tá? Então Eles estão no seu ambiente natural No seu habitar natural Então sim Pega E como é que funciona? Como é que é a dinâmica de uma magia negra? De uma magia negativa? De uma macumba? Como é que é a dinâmica disso? Então A pessoa foi lá no Nesse Nesse ser que faz Esse tipo de magia Pagou uma quantia Deu alguns materiais Que a gente não sabe Quais materiais Foram entregues Mas Nesses casos sim Muitas vezes existe A matança de animais É uma coisa É cruel É cruel É uma coisa que assim É uma coisa que a Umbanda Repudia Não concorda E não pratica E não faz Tá? Pra deixar isso bem claro Então Ah, eu fui no terreiro de Umbanda E pedi o mal pra alguém E fizeram Então o terreiro não é de Umbanda Tá? Porque se fosse Umbanda é religião A religião só faz o bem Você seria orientado A nem pensar em pedir isso pra alguém Tá? Enfim Mas a pessoa foi lá nesse lugar Pediu Deu alguns materiais Aí Esse ser que faz Esse mal Manipulou esses elementos Eu não sei quais são Mas às vezes Foi lá E às vezes acabou matando Aquele bichinho Que foi entregue E tudo Aí com o sangue Com o sofrimento Ele começa a manipular As energias Então vai além do físico Que a gente tá enxergando ali Ele começa a manipular Aquelas energias Então a energia do sofrimento A energia do sangue Aquilo começa Que a energia é vital Aquilo começa A atrair Espíritos trevosos Maléficos Que se alimentam Desses Fluidicamente Desses materiais Ou seja Que dá força Pra esses Pra esses espíritos trevosos E aí é o seguinte Olha Tá aqui Demos isso aqui pra vocês Mas Nós queremos que você vá Até essa pessoa E que você Faça o mal Pra essa pessoa Aí tem o destino Faça Que ela perca o emprego Faça que ela separe do marido Da mulher Faça Que morra Não sei E acontece Aí Esses espíritos trevosos Vão até essa pessoa E chegam perto Nessa pessoa E começam Fluidicamente De forma negativa A colocar A colocar essa carga Esse peso Ele está mais feliz Ele está mais feliz no trabalho Ele não está mais feliz No casamento Ou ele não está Mais feliz com a vida Olha que coisa louca E aí começa a ver Aqueles pensamentos suicidas Sabe Aquelas coisas ruins E essas coisas ruins Quando não existe um tratamento Podem inclusive Suscitar doenças físicas Tá Então E antes que alguém Venha com uma pergunta Já tipo Macro Olhando Ah Mas aí não tiraria A prova da pessoa Não tiraria O que ela veio fazer Nessa vida Sim Tiraria É uma forma de brecar com isso Quem mandou fazer Vai ter que suportar isso Em algum momento Mas a pessoa que fez isso Está pouco se deixando Porque para ter coragem De fazer aquilo Ela não quer saber No que ela vai enfrentar Depois Quando desencarnar Ou coisa que o vale Ela está olhando agora Só não depois Então É assim Que a influência negativa Começa A afetar A pessoa É dessa forma Que essa influência Começa a sustentar Isso daí Mas Renata Essa pessoa não tem Ela não tem uma proteção natural Ela não tem um anjo da guarda Ela não tem as entidades Que a amparam Veja É claro que ela tem É óbvio que ela tem Tá Então vamos colocar agora Dois exemplos De uma pessoa que Não é um bandista Que não tem religião Que Ah Sou católico não praticante Tudo bem Vamos falar de um De um religioso De um bandista Por exemplo De mim De vocês Aquela pessoa Que vive a vida É católico não praticante Então nem vai na igreja Não mais nada É óbvio que ela tem Toda Toda a teia De entidades De guias De protetores Que o amparam Porém 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 É aquela explicação básica Assim Quanto maior o teu nível Vibracional Mais as tuas entidades Conseguem te proteger Mais Mais campo Elas tem Para atuar em você Agora Se você não ajuda Se você não está Em um grau elevado De Vibracional A entidade Não tem como Te acelerar Ela também Tem um campo Travado Vamos lembrar Que para uma entidade De luz Vira aqui Para o nosso planeta É muito denso É muito penoso A entidade Se rebaixa muito Para estar aqui Então muito da força Da entidade Está lá no astral E não aqui com ela Porque ela se rebaixou demais Aqui é muito pesado Para a entidade De luz E de fato é Tá Então a entidade Não consegue Ajudar Como ela poderia Ajudar Mas aí E aí que vem A grande sacada Que às vezes A gente acaba Não pensando A grande sacada Da espiritualidade Que a gente acaba Nem lembrando Disso Que é o que eu vou falar agora É o seguinte Aí a entidade Não consegue Ajudar A desmanchar aquilo Porque O próprio filho A própria pessoa Não tem religião Não vai Não Um pouco Né Segue a vida Sem pensar nisso O que as entidades fazem Ó Começa A dar um Comichãozinho Nessa pessoa Para procurar Seja um templo Católico Uma igreja Seja um templo De umbanda Brota Do nada Uma pessoa Fala assim Nossa Eu sou religioso Eu vou sempre no terreiro Não quer ir comigo Vamos lá Dar uma olhadinha Ver como é que é Não só Surge Brota Um convite Surge Um chamamento Natural Como Além de tudo Essa pessoa Aceita Ela não sabe Por que ela aceitou Ela não sabe Por que ela foi Mas ela foi Alguma coisa Maior Levou ela Para um terreiro de banda Quantos casos Meu irmão Minha irmã Você que está assistindo Aí agora Também Você nunca pensou Em um terreiro De repente Você Ó Ó Um terreiro Ah fulano é Eu nem sabia Trabalho com ele Há 10 anos Nunca soube Que ele era umbandista Agora eu descobri Ele me convidou Fui Cheguei lá Tinha isso Isso e isso Em cima de mim Quantas vezes Me diz aqui nos comentários Se não aconteceu Com você Se você não conhece Alguém que aconteceu A mesma coisa Exatamente essa coisa É assim que as entidades Fazem A parte dela A parte delas É assim que elas atuam De forma A A buscar Te tirar Dessa vibração Então Para quem não Para uma pessoa Que não é umbandista É assim que funciona Tá Dentro do meu fundamento Agora E para quem é umbandista Renato Estou fazendo uma magia Para você Renato Como é que funciona isso É um pouco diferente Óbvio Por quê? Porque eu estou sempre Vibrado nas minhas entidades Eu incorporo Tenho as minhas firmezas Feitas Eu tenho toda a parte espiritual Trabalhada Atuando Isso quer dizer que eu estou imune A magias? Não Muito pelo contrário Muitas vezes E como eu atuo Como eu sou um intermediário Entre o plano astral E o plano material Às vezes Quando existe Essa magia Os espíritos Três vozes Vem até com mais vontade Vamos tirar esse da frente Que esse realmente está incomodando Esse atua Porém Eu tenho Um resguardo Maior Então muitas vezes Eu acabo nem sentindo Que tem alguma coisa Em cima de mim Por quê? Porque eu tenho as minhas entidades Me protegendo Mas quando chega no terreiro As entidades Acabam desfazendo Esse trabalho E me falando Vamos desfazer aqui Tem uma coisinha aqui Para a gente limpar Tudo Uma coisa importante De se falar É o seguinte Uma entidade Tá Dentro do meu fundamento Ela nunca vai falar assim Para você Meu Fizeram uma magia pesada Nossa O negócio foi muito louco Meu Mataram 15 bode Três galo E não sei o que lá Não era nem uma magia Era um open bar De tanta bebida Que tinha Nem uma entidade Vai falar isso para você Pelo contrário As entidades vão sempre Minimizar Isso Por quê? Qual é o intuito? Ah, tem é Tem uma carguinha Assim em cima de você Tem um miasma astral Em cima de você Mas se a gente alimpa Rapidinho e tal Por que as entidades Fazem isso? Para que você Não se impressione E não Não comece Não comece a ter O efeito placebo Tipo assim Nossa, mataram 15 bode Para mim Nossa, ferrou Ferrou Entendeu? Então a entidade Minimiza isso Para que você Não sofra Os efeitos subjetivos Disso Para que você Não se influencie Por isso Uma outra coisa Importante de se falar Da mesma forma Como tudo foi feito Manipulando energias Distintas Às vezes As entidades de luz Também Utilizam da mesma forma Então a gente faz Uma oferenda Uma vela X Com um negócio Y Mas sem nada parecido Nada de sangue Nada disso Nada disso Nada disso Porque a entidade Também vai pegar Aquela energia Vai manipular No sentido de Anular Aquela energia negativa Mas muitas vezes E assim E é aí que comprova-se A luz das entidades Com uma vela branca A entidade Quebrou tudo Que foi feito ali Faz ver Você está no terreiro A entidade pede uma vela Cruza você ali Pede para você acender Para o teu anjo da guarda A entidade ali Quebrou uma magia Você nem viu Limpou você Você nem viu Você nem está sabendo E essa É a função da entidade É te deixar bem É que você saia do terreiro Melhor do que você entrou Mesmo Sem Saber o que foi feito Para você Porque não te agrega em nada Você saber que alguém te fez o mal Pelo contrário Só é sair com o sentimento De raiva De ódio De vingança De rancor Não sei E não é para isso Que as entidades estão atuando Não é para isso Não é desta forma Então meu irmão Minha irmã O mal existe Sim O mal existe O mal existe Tá Se você me falar Eu não sou da Umbanda Eu vivo minha vida Eu não faço mal Para ninguém Desculpa Você é neutro Você não faz mais Que a sua obrigação Tá A gente não vem para cá Para esse planeta Para não fazer o mal Para ninguém Não A gente vem para evoluir A gente vem para aprender Para crescer Para evoluir E Para ajudar o próximo Tem isso na cabeça Fora da caridade Não há salvação Tá bom Bom Eram esses os meus comentários Para o dia de hoje Fundamentei de acordo Com o meu Com o meu Ensinamento Com o meu fundamento Então Se o teu é diferente Meu irmão Eu respeito Tá ótimo Perfeito Vida que segue Continuamos amigos Ok Recomendação rapidinha De livro Pai Ronaldo Linares Jogo de Boas É um livrinho Curtinho Tem umas informações Bem legais aqui Tem algumas características Dos orixás É bem interessante É muito gostoso De ler Tá Pai Ronaldo Linares Para quem não sabe É o presidente da Federação Umbandista Do Grande ABC Também conhecida como Fica ABC Presidente Do Santuário Nacional Da Umbanda Aqui Na Estrada do Montanhão Em Santo André E pai Ronaldo Linares Foi quem tornou O trabalho de Pais Hélio De Moraes Conhecido Então se você hoje Conhece Pais Hélio De Moraes Caboclo das Sete Cruzilhadas Pai Antônio A cabana do Pai Antônio Lá no Rio de Janeiro Foi tudo por conta De pai Ronaldo Que começou Que ampliou O conhecimento De pai Zélio Tá Pai Ronaldo Linares Também Filho de Santo De Joãozinho Da Goméia Então Iniciado No Candomblé Por isso Que ele transmite Hoje A mão de fá O jogo de búzio Obviamente Adaptado Para Umbanda Certo Meu irmão Minha irmã Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Nossa Olha a música Um grande Um grande abraço